E nós seguimos aqui no Cidade com a participação ao vivo, ô Cláudia Pletsch, fazia tempo que a gente não se falava, porque eu peguei as minhas férias, depois você pegou a sua e agora estamos de volta aqui na informação ao vivo do Cidade com a nossa grande audiência em toda a região do Vale, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E a Cláudia traz informações pra gente de um acidente envolvendo um trabalhador que teve uma queda, é 6 metros de altura, é isso? Cláudia Pletsch, um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Pois é, Anuto, boa noite pra você e a todos que nos acompanham, mais uma vez a gente trazendo notícias desse tipo aqui no Cidade Alerta Santa Catarina, né? Pois é, dessa vez aconteceu no bairro Coloninha, no município de Gaspar, e na manhã dessa quinta-feira, um homem de 41 anos, a gente vê nas imagens a partir de agora, fazia manutenções em um telhado, trabalhador, ele trabalhava fazendo manutenção em um telhado ali no município de Gaspar, quando ele acabou caindo de uma altura de cerca de 6 metros. O corpo de bombeiros militar foi quem atendeu essa ocorrência, e aí, de acordo com o corpo de bombeiros, esse homem estava fazendo a manutenção ali, quando o telhado quebrou, de acordo com o corpo de bombeiros, ele não estaria aí com os equipamentos adequados de segurança, ele acabou caindo, e aí os militares chegaram no local, né? Os bombeiros chegaram no local e ele foi encontrado bastante desorientado, estava com sinais vitais estáveis, mas ele apresentava uma contusão ali na perna esquerda e também um sangramento no nariz. Aí, o helicóptero Arcanjo 3 foi acionado, atendeu esse homem, e após aquele procedimento ali inicial, ele foi encaminhado, então, pelo SAMU para o hospital de Gaspar. Felizmente, mesmo com 6 metros de queda, esse homem não teve aqueles ferimentos super graves, de acordo com o corpo de bombeiros. Mas, ainda assim, é uma situação bastante perigosa, e que aconteceu mais uma vez aqui na região do Vale do Itajaí. Zanotto, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Cláudia, então, pelas suas informações.